E aí pessoal, aqui é o Jotalhão que eu estou fazendo da turma da Mônica, mas eu vou encerrar o vídeo só mostrando assim para vocês, porque hoje eu não estou a fim de pintar. Mas, está aí galera, esse desenho do Jotalhão, mesmo sem eu terminar de pintar, ficou sensacional, ficou top das galáxias. Deixa o like para nós aí galera e se inscreve no canal, grande abraço. Aí pessoal, aqui é o Jotalhão que eu acabei de fazer e ele está contornado. Eu comecei a pintar, eu não sei, acho que eu não vou terminar de pintar não, mas eu vou deixar assim para deixar registrado em vídeo aí como que está ficando legal os desenhos. Passatempo? Legal, esse desenho do Jotalhão está ficando top das galáxias. Se inscreve aí, tá bom rapaziada? E deixa o like aí para nós. E vamos que vamos galera, abraço a todos. E aí 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 O que é isso?